A BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, foi concedida a iniciativa privada, em um leilão realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Repórter Nicole Fusco. A operação da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais, foi finalmente leiloada para a iniciativa privada depois de três tentativas sem sucesso. A gestora 4-1 venceu a disputa para operar a BR, conhecida como Rodovia da Morte, por causa do alto número de acidentes. Entre as melhorias previstas estão 106 quilômetros de duplicação, 83 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, além de áreas de escape e pontos de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para travessia de pedestres. A 4-1, que é do Paraná, teve o maior desconto sobre a tarifa de pedágio, que foi o critério escolhido para definir o vencedor. O deságio foi de 0,94%. A gestora disputou a rodovia com a Opportunity, que ofereceu desconto de 0,10%. Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, este é um sinal de que o projeto foi bem estruturado. A parceria público-privada precisa dar certo. O privado precisa cumprir integralmente o seu lado do contrato e cobrar que o público cumpra o outro lado também. Nós estamos preparados para um contrato mais moderno, mais capaz de resolver os problemas que acontecem no dia a dia para cumprir tudo aquilo que estamos combinando hoje. E estejam também preparados para que a gente faça essa entrega, porque isso gera um caminho sem volta para o próprio cidadão ao perceber que o melhor caminho para o país é só mais fósseis, que o povo mineiro está querendo a BR-381 duplicada, está esperando há muito tempo por isso e agora certamente vai ter. Com a concessão da rodovia serão mais de R$ 9 bilhões em investimentos.